Olá pessoal, olá Baby Dogeiros, olá assinantes, que bom que estamos juntos em mais um vídeo. Hoje eu vim aqui falar com você nesse vídeo sobre Baby Doge e sobre uma percepção que eu tive hoje analisando os projetos da Baby Doge dentro do site da Moeda. E eu percebi uma coisa, eu percebi um detalhe que achei bastante interessante e vou trazer para você. Antes eu quero mostrar para você como está a Moeda no dia de hoje, agora 21h45 do dia 16 de fevereiro. Saudações para você, de acordo com o horário que você estiver assistindo esse vídeo. Grato pelos compartilhamentos, grato pelas curtidas, pelas visualizações, por você estar inscrito no canal. Se você ainda não é inscrito, aproveita agora e se inscreve. Eu tenho uma coisa muito boa para te falar, Baby Dogecoin mudou o jogo, ok? Vamos analisar isso juntos. Baby Dogecoin escolheu um outro jogo para jogar. Então aqui a capitalização hoje da nossa moeda, muito baixa, volume nas 24 horas de 6 milhões e 13 mil. Esse volume só baixa, gente. Isso aqui é preocupante, tá? Por mais que eu venha falar hoje no vídeo um assunto extremamente relevante que vai alavancar a Baby Doge, e esse aqui, esse volume nas 24 horas é baixíssimo. Representa 31% a menos em relação às últimas 24 horas. É realmente muito baixo esse volume aqui. A capitalização do mercado, 1 bilhão, 460 milhões, 647 mil, pelo menos a capitalização se manteve, ok? Aqui a carteira Binance, BEP20, que todo mundo conhece, que é tradicional. E a carteira que eu falo sempre com vocês é a carteira da EtherScan, onde eu falo para vocês que nós precisamos ter atenção a essa carteira e o desenvolvedor aparecer para falar alguma coisa, porque nessa carteira aqui nós temos bastante tokens, ok? Nós temos muita coisa disponível. Olha aqui, 237 4 milhões de tokens. É muito token. Então, o que faz essa carteira? Se ela é útil, se não é, se ela vai ser queimada, se não vai? Quem tem que esclarecer isso são os desenvolvedores, porque nessa carteira tem 2.240 holds, tem transferência, tem negócio e tem movimentação, ok? E é um blockchain diferente, você sabe disso. O blockchain da Binance, BEP20 é um, o blockchain da ERC é outro, ok? Legal. Já falei isso aqui. Agora, nós estamos cotados a 8 zeros, 3.475, com uma desvalorização de 2,56% em relação às últimas 24 horas. Então, era isso aqui do preço da Baby Doge. Agora, vamos direto para o site, que eu quero falar para você a razão desse vídeo. E eu quero mostrar para vocês aqui as fases da Baby Doge, tá? Diretaço aqui, diretaço, diretaço. Aqui, fase 1, nascimento. Fase 2, impulso de marketing, influenciadores, tudo estaticado, doação de voluntária, auditoria, 25 mil titulares, 25 membros do Telegram. Fase 3, tudo conseguido, 100 mil titulares, 100 mil membros, conseguimos ir em frente. Fase 4, tudo conseguido, 150 mil titulares, aumento no marketing, swap Baby Doge, redesign do site, Baby Doge rastreador, legal. E agora vem a fase 5, o grande salto da Baby Doge, com 300 mil titulares, já passamos batido. Os memes, em toda parte, legal a divulgação, está acontecendo. E aí vem, soltar o Baby Doge swap, o lançar mercado NFT, coleção NFT, doar Tesla para a comunidade, doações totais de uns 750 mil dólares para abrigos de cães. Esses 750 mil dólares, nós já doamos 600 mil dólares. Então, essa aqui está perto, tá? O carro já teve a doação de um Tesla. Deve ser esse aqui que eles estão dizendo, não está ticado, mas tudo bem. Agora, o que me chamou a atenção foi isso aqui, ó. Lançar mercado NFT, coleção NFT, isso aqui me chamou a atenção e eu fui pesquisar um pouco mais a fundo. Eu fui lá para o Twitter da moeda, procurar aquele lançamento que nós tivemos, que é o lançamento do Hoffenheim, do time da primeira divisão da Alemanha, ok? E aí eu vim aqui procurar no site, vi que tem algumas NFTs, ok? E eu abri o Twitter exclusivo dos NFTs, Exército do Baby Doge. Tem 30 mil seguidores e esse Twitter aqui é exclusivo para NFTs. Interessante isso, tá? Então, por que eu falo que a Baby Doge está mudando o jogo? Porque agora nós vamos investir, a moeda vai investir na coleção de NFTs que tem tudo a ver. E está lá na última fase da moeda para cumprir, né? Para cumprir, olha aqui, ó. Lançar mercado NFT, coleção NFT. Essa é uma obrigação da fase 5. E nós estamos aqui falando de NFTs, ou seja, tem um Twitter exclusivo para NFTs, com 30 mil seguidores. Adesão em agosto de 2021, tá vendo? Começou em agosto de 2021. Eles já estavam preparando isso e agora lançaram com mais força, patrocinando o Hoffenheim. E esse patrocínio do Hoffenheim, ele não é só para ter uma publicidade estática no estádio ou o símbolo Baby Doge no telão, na camisa. Não. Essa publicidade, esse apoio de marketing, ele vem na direção dos NFTs. Então, a Baby Doge vai produzir NFTs para o clube. Isso é muito interessante, tá? Então, esse é o tema desse vídeo, da mudança do jogo, a virada do jogo da Baby Doge Coin, investindo em NFTs, ok? E aqui tem uma matéria que é bem interessante que eu vou ler para você. Aqui é o metaverso, tá? Não sei se você já viu. Assiste um pouquinho aí. Esse é o Baby Doge no metaverso. Mais uma novidade que vai vir, que com certeza vai levar a moeda para o patamar que a gente está esperando. E talvez aí, com o metaverso NFT, a gente consiga ter uns 400% de aumento no valor da moeda. Com 250% hoje, a gente já passa para outra casa decimal, corta um zero, vai para sete zeros. Com 400%, a gente vai andar bastante, vai ser bem legal para todo mundo, né? Mas tem uma matéria aqui que eu quero mostrar para você. Tá? Aqui falando do exército do Baby Doge, mais um NFT. Tá aqui, deixa eu pegar. Para não passar. Ó, Baby Doge Coin faz parceria com o clube alemão, Hoffenheim, tá? E é aqui que eu vou ler para você essa matéria aqui, ó. Essa matéria me chama muita atenção e eu vim fazer esse vídeo para falar com você também sobre essa matéria da Cointelegraph, 4 de fevereiro de 2022. Traduzindo aqui, para que a gente possa compreender. Tezos marca contrato de 27 milhões de dólares com o Manchester United. Baby Doge Coin apoia Hoffenheim. A gigante da EPL, da liga inglesa de futebol, né? Manchester United está pronta para anunciar uma parceria com a plataforma blockchain Tezos. E Baby Doge fechou um acordo com o time de futebol profissional alemão para desenvolver NFTs. Já saiu o patrocínio, né? Na Premier League, que é do Manchester United. Já está, inclusive, na camisa do Manchester United, o símbolo do Tezos. E o Baby Doge já apareceu em publicidade estática no campo do Hoffenheim. Mas a parceria com o Hoffenheim é de desenvolvimento de NFTs. É muito maior e muito mais profunda do que simplesmente uma publicidade estática, ok? O Manchester United, um dos times de futebol mais populares do mundo, está supostamente pronto para anunciar um patrocínio de vários anos de treinamento pela plataforma blockchain Tezos. Já patrocinou, já fechou esse contrato. Essa matéria é do dia 4, hoje é dia 16. Inclusive, o Manchester já treina com a camisa do Tezos, patrocinada pelo Tezos, ok? Relatado pela primeira vez pelo The Athletic, o acordo aparentemente ultrapassa 27 milhões de dólares por ano, permitindo que Tezos coloque seu logotipo no uniforme de treinamento da equipe. Já colocou. O Manchester United já finalizou o material promocional antes do anúncio oficial. O relatório também especula que a parceria pode envolver colaboração no espaço tecnológico com o Metaverso ou outros projetos da Web3. Gente, o Metaverso vai vir, os NFTs vão vir para dentro dos clubes, isso vai ser uma explosão. E a Baby Doge já colou no gigante alemão, Hoffenheim, um clube que existe há mais de 100 anos, a Bundesliga, que é uma liga muito forte de futebol europeu, simplesmente a liga alemã, e a Baby Doge Coins está lá. A Baby Doge faz parceria com o clube de futebol alemão. Enquanto isso, a moeda de meme inspirada em Doge e Shiba, Baby Doge Coins anunciou que fez parceria com o clube de futebol profissional Hoffenheim, um time da Bundesliga, principal liga de futebol da Alemanha, primeira divisão. Em comunicado, Hoffenheim confirmou que Baby Doge se tornará um parceiro oficial do clube, trabalhando junto e no desenvolvimento de NFTs específicos do clube. Percebeu onde está a virada do jogo? A Baby Doge Coins mudou a sua direção. Ao invés de ela ficar somente fazendo o trabalho de cunho social, ajudando instituições que cuidam de pets, agora ela entrou no mundo esportivo, ela entrou no futebol e entrou pela Alemanha, entrou pela primeira divisão da Alemanha. A Baby Doge não está de brincadeira, veio forte e veio por cima. O acordo também inclui o que o clube chama de materiais promocionais importantes. O clube era um Baby Doge anunciado em placas de LED ao redor do campo, nos jogos da equipe em casa, bem como o conteúdo co-branded. Olha, já apareceu, tá? A Baby Doge Coins já apareceu nas placas de publicidade do clube, nos jogos que eles mandam em casa. Vamos terminar aqui a matéria? O Hoffenheim está feliz por trabalhar em conjunto com uma marca tão inovadora e líder como a Baby Doge. Estamos animados e ansiosos por uma parceria de sucesso, onde traremos uma coleção NFT do clube e outros projetos emocionantes para a vida, disse Dennis Tritt, CEO do Hoffenheim. Mike Watson, gerente de projeto da Baby Doge, afirmou que o acordo expandiria sua presença no mercado global e na União Europeia e continuaria a formar parcerias estratégicas para ampliar seu alcance como um projeto centrado na comunidade, estabelecendo-se como um jogador no mundo esportivo. É muito legal isso aqui, tá? É muito legal. Essa é uma matéria da Coin, Telegraph. A Baby Doge fez essa parceria, ok? O token vai ser valorizado com certeza por causa disso, eu não tenho a menor dúvida. Nós vamos sim voltar para o nosso caminho da alta, vamos alcançar a marca histórica, vamos ultrapassar a marca histórica, vamos passar essa casa decimal para que a gente possa se posicionar para continuar evoluindo. Baby Dogecoin mudando o jogo, virando o jogo, tomando uma outra direção. Ótimo para nós, ótimo para a comunidade, ótimo para os holders, ótimo para todo mundo que tem Baby Dogecoin e que está junto nessa jornada de crescimento. Eu sou o Master Coach André Renato, sou coach financeiro. Grato por você estar aqui me assistindo. Legal por você estar curtindo os vídeos. Legal por você ter se inscrito no canal, estar me dando esse apoio. E se você não se inscreveu ainda agora, é a hora. Aperta aí, se inscreve, ativa a notificação e você que já é inscrito, dê o like. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.